Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje a Supercell me colocou numa cruzeta daquelas, cara Porque ela acaba de lançar uma nova skin da Vila A Paisagem Nevada Épica E eu vou ter que comprar, cara Porque não tem jeito não, tá muito top, olha só Eu tô louco aqui pra ativar, comprar e ativar ela pra me ver os detalhes, cara Eu gosto demais desses detalhes diferenciados, assim E eu pus na cabeça que eu iria comprar todas as skins das Vila Toda a Paisagem eu ia colecionar Só que eu pensava assim, que a Supercell ia lançar, por exemplo, 3 em 3 meses Combinando, né, com as skins dos heróis Só que eu não esperava que ela ia lançar tão rápido a outra assim Aí quebrou minhas pernas, cara E eu não posso deixar passar Porque se eu perder, depois vai quebrar aí a coleção, cara E eu vou ter que comprar Mesmo caríssimo, mas Eu não posso deixar passar batido E como eu vou colecionar, ó Eu tenho todas, ó Eu tenho essa aqui que eles lançaram, né A mecânica Foi a primeira que lançou E eu comprei, aí eu falei Aí eu falei que eu ia comprar todas, né Todas as paisagens, as skins da Vila eu ia comprar Pra colecionar, né Aí agora, cara, eles lançaram uma recentemente Aí fudeu tudo Essa aqui é muito da hora, ó Olha que show, cara Essa aqui é insana demais E a Supercell, cara Poderia ter colocado, tipo assim O espírito natalino, né Colocado essa nova paisagem mais barata, né Poderia ter colocado aí bem baratinho Pra todo mundo comprar, cara Mas colocou o mesmo preço, cara Sem dó, sem piedade Vai me falir bonito E eu se lançar todo mês Eu tô lascado Já deixa seu likezão aí Seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí Eu agradeço de coração E parece, cara E parece, cara, que eu vi só por foto Eu não vi assim os detalhes de perto A da nevada É sensacional Essa aqui, ó Essa aqui Parece que os detalhes É show demais Então eu vou comprar aqui E vamos ver aí como que vai ficar Caso você tenha Tá com dúvida aí Se fica bonito ou não Tá em dúvida aí de comprar Então eu vou mostrar aqui Os detalhes certinhos aí, ó E se você gostou E tiver em dúvida aí, ó Já tira sua dúvida aí E você possa comprar aí, ó É muito da hora, cara E eu vou comprar Porque eu quero colecionar Eu quero ter todas Porque eu gosto desses detalhes assim, ó Insano, cara Fica show demais Então vamos lá Eu vou comprar aqui pra gente ver aí Os detalhes aí, ó Insano Então eu comprei aqui Então vamos ver aí Como que vai ficar Bora ver Bora selecionar aqui Nossa, eu tô curioso demais Pra ver Vamos ver, vamos ver Nossa, cara Olha que insano Meu Deus, cara Ficou lindo demais Olha isso Caramba, velho Olha só Nossa, cara Olha isso aqui Velho Muito insano Nossa, essa aqui é a mais bonita, né Cara, o que complica é isso aqui, ó Porque todas as skins da vila Que for vir Com certeza vai vir mais bonita que a outra Olha só Meu Deus, cara Tá lindo demais Olha isso Cara, olha os detalhes Que que é isso, velho Olha que show Nossa, lindo demais, cara Olha só Caramba Compensa comprar, cara Olha isso Olha isso aqui É o castelo Olha que show, cara Muito lindo Muito lindo Olha só Olha só Dá outra visão O jogo, cara Olha isso Fica com aquela Paisagem normal, cara É horrível A gente acostuma agora com esses detalhes Assim, ó Olha que insano Nossa, essa aqui ficou linda demais Você é louco Olha isso Show demais, hein Foi assim, velho Se você, ó Tentar o tronco do O tronco aqui da árvore de natal, ó Se você tem condição aí, ó Vale demais a pena, cara Olha o O rei, ó Ó Duas estátuas do rei, ó Olha que show Olha, cara Que bacana Da hora demais, cara Muito da hora Podia ter colocado A estátua da rainha, né Será que Pior que não tem, não Só tem do rei, né Olha isso Será que tem um tubarão aqui No No lago Congelado Olha Nossa, esses reis O rei aqui, ó Essas estátuas do rei Ficou insano, hein Olha que da hora Caramba Vale a pena comprar aí, velho Olha que show demais Olha que top Aí, outra coisa aqui, cara Eu vou tentar aqui, ó Fazer esse desafio aqui, ó Parece complicado Eu já dei um ataque aqui Eu consegui duas estrelas Então, bora ver aqui Se agora nós conseguimos Conseguir as três estrelas aqui, ó Cara, e para olhar assim Não parece difícil Quase não tem condição Vou pegar o rei aqui, ó Soltar um gole de gelo aqui Para distrair o rei e a rainha Um gole de gelo aqui Para pegar as duas torrequeiras A rainha já matou o rei Vou entrar com os outros Dois goles de gelo ali, ó Para distrair as defesas Entrar com os Magos de gelo Para ajudar a pegar os canhão Ó, vou entrar com o rei também Ó, vou entrar com Vou usar os dois Os cão de gelo Para me distrair Aquelas Aquelas bestas lá E a inferno Vou usar as feitiças Dos presentes aqui, ó Parece que é uma bosta Entrar com a campeã Os heróis rodam Cara, que não tem pulo Então, tem que utilizar a campeã Para pegar a águia E pegar esse miolo ali, ó Aproveitar que os 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 Cão de gelo Distraem as defesas E a campeã Consiga pegar o centro de vila Porque não tem como Jogar os heróis para dentro Ó, vou utilizando o gelo aqui, ó Para a campeã Conseguir pegar o CV Ó, eu podia ter usado O poder do gordão antes, né? Deixei para usar no finalzinho, ó Parece que a campeã Vai conseguir pegar o CV Ainda tem mais um gelo Ó, a campeã Vai conseguir pegar todo o mago Ó, o rei conseguiu Abrir o muro ali, ó Vai ajudar Ó, congelei essa TI A TI mais a arqueira, né? A rainha Ó, eu acho que Será que vai dar? Ó, vou usar o poder da rainha Cara, só Só tem duas atores Duas torrequeiras É Não, é PT, cara A rainha tá com a vida toda Cheia, ó Ó, cara Não é difícil não, velho É fácil Olha aí Peguei a moralzinha agora, ó Ó, será que vai dar? Dá As arqueirinhas pegou A outra torrequeira acabou, ó Ó, aí Passou o carro Ó, aí Não tem segredo não, cara É fácil Olha, cara É porque quase não tem condição, cara Não tem Quase não tem defesa, né? E as tropas é forte Porque os heróis Já vem os heróis Os heróis full, né? Aí já facilita, ó Ali Ó, cara Não tem tempo, ó De boa Vou só finalizar, ó Os depósitos, ó Ó, um monte de Da arqueirinha Da arqueira Viva, ó A rainha com a vida toda cheia Ó, IPTzô A galera tá Tá até mandando mensagem Diz que fazer desafio Ganha A skin Ah, velho Acho que não tem essa Essa aí não As peças Eu não ia dar de graça Assim, não Só ganha aquele bônus lá mesmo Aqueles três paradinhos Negócio de skin aqui Pra dar o IPT aqui Aí fica fácil, né? Bora Bora tentar de novo, cara Pra depois Ver Talvez se foi cagada, né? Olha, só tem Aquela recompensa lá Vou até resgatar aqui, ó Só essas recompensas aqui Mas skin mesmo, né? É É Conversa fiada Eu vou fazer O mesmo esqueminha O gole de gelo Pra distrair o rei aqui Já meter a rainha No No talo dela aqui Pra matar Vou fazer o mesmo esqueminha ali, ó Nas torqueiras Pra distrair, né? Bora ver Ó Entrar com os dois goles de gelo Entrar com os magos de gelo aqui O rei Ó Usar o guardião aqui Ó Agora eu vou Esse Cara, esses feitiços Esse feitiço do presente aqui É uma bosta, hein? Entrar com os Cão de gelo ali, ó Pra distrair Véio Tem que usar eles ali Pra distrair as defesas Senão a campeã Não consegue pegar a águia E nem pegar o Cv, ó Ó lá Tá vendo que as defesas Fica distraída Com os Cousão de gelo, ó E ainda congela, tá vendo? Aí a campeã Pega o Cv tranquila Ó Eu errei a porra do gelo Ó Aí tá vendo? O gelo Ó Bora ver Ó Mesmo esqueminha da outra, ó Ó A campeã ainda tá viva Eu congelei Ó Que bosta A rainha matou a campeã Eu joguei o gelo Não mata, ó Que merda Ó O rei sempre força aquele muro lá, ó Cara, me ainda sobrou um gelo Ó Vou congelar a rainha Mais até aí Tem o poder da rainha Cara Aí PT de novo, velho PT de novo Porque daquela hora a rainha Tinha usado o poder e deu o PT Agora ela ainda tem o poder Só tem a As duas torrequeiras Ainda tem o guardião vivo E o poder da rainha E o monte de De maga aí do rei, ó Ó Já era, cara Ó Cara, olha Viu o esqueminha aí, ó Então pode fazer mesmo esqueminha Só observa aí como que eu utilizei, né Nos dois ataques Eu fiz o A mesma ideia, ó Ó Olha aí, ó Swag rainha Nem precisou usar o poder É que eu acho que Se eu Atacar de novo Vai ser swag aí, ó Rei, campeão Vai ser Swag todos os poderes do Dos heróis Vai nessa Não treinar É tão fácil assim Não, mas fazer esse esqueminha Que eu Que eu fiz aí, ó Olha aí, cara Swag rainha Olha a vida do guardião Cheinho E os magos aqui do Mago não, né Os Os bárbaros do Do poder do rei, ó Olha aí Swag rainha Olha o tanto que é de boa Então pode utilizar aí E não Não vai nessa que você vai ganhar skin Que é a Lorota Não vai ganhar skin de vila, não Cara Você vai ganhar só aquele Aquelas recompensinhas lá mesmo Que Não vale nada Mas Tá valendo Então é isso aí, ó PTZ assim, ó Geral Eu coloquei aqui Modo foto aqui, ó Que dá pra ver mais certinho Olha só Muito show, cara Muito lindo mesmo Compensa demais, velho Se você quer dar uma diferenciada aí, ó E não tem nenhuma Eu acho que essa aqui É mais bonita que a da caveira Olha que show Muito bonito mesmo, cara Show demais Top Não esquece de deixar seu like Seu like é super importante Inscreva-se no canal E você não foi inscrito E ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis Tchau